Paulo está praticamente terminando a explicação que ele nos dá teológica para salvação, justificação pela fé e santificação no capítulo 8, no capítulo 8 Paulo ele conclui tudo aquilo que ele falou dos capítulos 1 até aqui, até o 7, até o 8, é conclusão depois ele vai começar no capítulo 9, segundo a divisão nossa aqui, a falar sobre Israel mas olha só, Paulo ele usa um sistema de ensino que era muito usado na sua época, que era de fazer perguntas fazer perguntas para que as pessoas pensem na resposta, no texto que, nós vemos isso em toda carta de Paulo aos Romanos constantemente ele faz perguntas, se você for grifar todas as perguntas que Paulo faz, ele faz dezenas de perguntas e aqui, nesse pequeno texto que nós lemos, ele faz cinco perguntas, ele dá a resposta para duas delas ele não vê a necessidade de responder alguma coisa nas três primeiras perguntas, porque a resposta seria automática é o óbvio, não tem nem o porquê de ele responder, ele não espera a princípio que você responda, mas que sim que você tenha uma resposta certa para aquilo que ele está falando, em todo esse texto que nós estudamos estas semanas todas, na verdade é a conclusão de tudo aquilo que nós estudamos então ele começa a primeira pergunta, que diremos então à vista destas coisas? o que que você vai dizer a respeito destas coisas? que coisas? que coisas? respeito de que coisas? ela pode ser tudo aquilo que Paulo falou, desde o começo, que o homem está perdido que todos pecaram e perderam, foram destituídos da glória de Deus que ninguém é salvo pela sua bondade ou pelas suas obras que nós somos salvos exclusivamente pela fé em Cristo de que até Abraão foi justificado pela fé e que nós não dependemos de obras depois que nós somos salvos para ser salvos que nós continuamos sendo salvos pela fé e que quando nós nos convertemos começa um processo de transformação, de santificação em nossa vida será que é tudo isso que Paulo está querendo dizer? e a respeito de tudo isso daí, o que que você pode dizer à vista destas coisas? eu particularmente acredito que Paulo está falando do contexto imediato que foi o que eu falei a semana passada nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito as coisas boas, as coisas ruins, as dificuldades, as bonanças, as tempestades da vida as coisas pequenininhas que acontecem, as coisas grandes que acontecem até mesmo algumas tragédias que acontecem Deus Ele é poderoso para transformar todas as coisas em bênçãos em nossa vida até a maldição Deus é poderoso para transformar a maldição em bênção na nossa vida então, a pergunta que Paulo faz é e agora, o que é que nós vamos responder à vista de todas estas coisas? a verdade empolga você meu amado? a verdade encoraja você? a verdade levanta você do lugar de comodismo? a verdade ela faz você sair da tua zona de conforto? estas verdades trazem alegria ao teu coração? encher o teu coração de fé e de esperança? qual é a resposta? que nós vamos dar aquilo que Paulo falou que nós sabemos que tudo na nossa vida, na minha vida desde o dia em que eu nasci antes de eu nascer antes da eternidade Deus me viu antes de o meu pai conhecer a minha mãe Deus me viu Deus me viu quando eu estava no ventre da minha mãe era uma substância ainda informe e Deus escreveu os meus dias e se eu seguir aqueles propósitos de Deus tudo vai dar certo o fato de dar certo não quer dizer que a gente não vai passar lutas na nossa vida porque muitas vezes as lutas elas servem para que nós cresçamos Deus transforma todas estas coisas agora qual é a resposta que nós damos? como nós ouvimos estas coisas? estas coisas nos levam a agradecer a Deus a termos um coração grato estas coisas nos levam a a ver como Deus é grande como Deus é poderoso estas coisas nos levam a enxergar a sabedoria de Deus que é indescritível estas coisas nos fazem enxergar meu Deus traz dentro da gente um sentimento de de como Deus é tremendo em escrever a minha vida de uma tal maneira que as vezes eu não enxergo os porquês das coisas mas quando a fotografia da minha vida estiver completa quando o quadro estiver pronto eu vou falar Deus fez tudo de uma maneira maravilhosamente bem 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 isto vai isto enche o meu coração eu saber que eu não estou jogado neste mundo sem um propósito eu saber que não há coincidências da minha vida eu estou aqui no lugar certo no tempo certo nasci no tempo certo no país certo na data certa estou aqui no centro da vontade de Deus para a minha vida isto é maravilhoso saber que Deus controla as coisas pequenas na nossa vida o que nós diremos então a respeito destas coisas o que eu posso fazer a não ser ficar maravilhado diante do agir de Deus na minha própria vida e do cuidado e amor de Deus pela minha vida meu amado qual que é a nossa resposta segunda pergunta que Paulo faz se você olhar é uma pergunta ele diz assim se Deus é por nós quem será contra nós essa semana acho que você deve ter visto na internet eu vi um videozinho de um rabino um rabino judaico não cristão rabino dando uma entrevista eu acho que era em inglês enfim não sei se era português ou inglês eu acho que era em inglês ele estava ele estava dando uma palestra cheio de judeus na sala e foi aberto para fazer algumas perguntas e um deles falou o seguinte lá do fundo ele falou o seguinte queria fazer uma pergunta você falou que Deus é bom e Deus é misericordioso eu não sou religioso mas como é que Deus falou que ele é bom e ele é misericordioso e como é que o nosso povo passou pelo holocausto e como é que crianças morreram e como é que nós sofremos daquela maneira se Deus é bom e o rabino falou eu posso responder isto para você porque na verdade Deus ele já previu e ele falou que estas coisas iriam acontecer antes de elas acontecerem ele abriu a bíblia em Deuteronômio 28 e ele começou a ler e ele começou a ler e ele começou a ler se vocês me obedecerem as bênçãos virão sobre vocês abençoado será na cidade abençoado no campo abençoado os seus alimentos abençoado os seus filhos abençoado os seus animais onde você colocar a mão vai prosperar muitos inimigos virão contra você mas eles serão derrotados e etc, etc, etc e ele falou até aqui Deus falou que se nós fizéssemos e agíssemos de maneira correta bênçãos correriam atrás de nós mas automaticamente Deus falou também que se nós fizermos que é errado maldições vão correr atrás da nossa vida não é porque Deus quer é ação e reação é o resultado daquilo que eu faço se você não tratar bem a sua esposa vocês vão brigar é o resultado o divórcio é o resultado das atitudes do marido e da esposa é o resultado da nossa vida ele começou a ler maldições vão vir sobre vocês os inimigos vão vir sobre vocês vocês serão escravizados vocês gemerão seus filhos serão levados como escravos vocês doenças vão vir e ele começou a ler e ler e ler as escrituras não é porque Deus não ama você não é porque Deus quer o mal para você Deus não é seu inimigo Deus não está contra você Deus quer abençoar você a alegria o prazer de Deus é abençoar a sua vida meu amado o problema é que nós muitas vezes escolhemos o caminho errado e sofremos por causa daquilo lá não é porque Deus quer Deus não quer Deus quer abençoar você Deus quer ver você feliz Deus quer prosperar os teus caminhos Deus quer que você seja feliz no casamento Deus quer abençoar a tua vida financeira esse é o propósito do coração de Deus nós somos filhos dele Jesus e ele falou se vocês que são pais e são maus e às vezes agem de maneira errada qual de vocês seu filho lhe pedir um pão vai dar uma pedra ou se pedir um peixe vai dar uma serpente para picá-lo vocês não fazem assim quanto mais o vosso Pai Celestial Pai Celestial ama você ele quer o melhor para a sua vida ele quer te abençoar não esteja certo Deus não está contra você Deus é por você como Paulo falou se Deus é por nós Deus é por nós hoje em dia a gente usa muito Google eu às vezes a minha esposa me pergunta alguma coisa a gente conversa alguma coisa e fala para ela põe lá no Google eu uso Google às vezes até um versículo da Bíblia que eu esqueço puxa onde está aquela passagem vou lá no Google põe um pedaço do versículo e aí vou lá ver o versículo está lá Google New York Times o New York Times ele fez uma matéria nos Estados Unidos sobre qual é o Google como que fala a palavra Googando quais são as as perguntas ou frases sobre Deus no Google e eles separaram dez delas as três primeiras foram em terceiro lugar quem criou Deus as pessoas colocaram lá como Deus nasceu como Deus foi criado quem criou Deus segunda pergunta por que que Deus permite o mal se ele é bom por que que o mal na terra se Deus é bom é misericordioso por que que ele deixa que crianças morram de fome por que que ele deixa que moças sejam estupradas por que que ele deixa estas coisas acontecerem de ruim e a pergunta mais feita é por que Deus me odeia por que Deus me odeia por que tem muita gente que acha que Deus a odeia porque as coisas às vezes não dão certo na vida dela e às vezes as coisas não dão certo em nossa vida por escolhas que pessoas fazem às vezes não não é nem nós que fazemos a escolha nós sofremos porque um filho faz uma escolha errada nós sofremos porque o marido faz uma escolha errada a esposa faz uma escolha errada o pai faz uma escolha errada a mãe faz uma escolha errada e a gente sofre por causa daquilo nós sofremos porque outras pessoas fazem coisas erradas mas às vezes nós sofremos por nossas próprias escolhas porque nós escolhemos errado algo em nossa vida isso não é culpa de Deus porque Deus deu a mim e a você o livre-arbítrio a possibilidade de fazermos dezenas de escolhas todos os dias você não veio para cá forçado você escolheu hoje eu vou para a igreja você é livre você não precisava ter vindo você veio porque você decidiu você tomou uma decisão você tomou uma decisão que roupa você iria usar você tomou uma decisão o que você queria almoçar ou não ou se você queria almoçar ou queria comer um che salada são escolhas que nós fazemos em nossa vida se eu vou tratar bem minha esposa se eu não vou tratar bem minha esposa se eu vou brigar no trânsito se eu vou xingar aquela pessoa são escolhas que nós fazemos Deus não tem culpa disso daí não atribua a Deus o que Ele não tem culpa sobre suas decisões aquele que não poupou o seu próprio filho mas por todos nós o entregou será que Ele não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas Ele faz uma pergunta olha aquele que não poupou o seu próprio filho mas por todos nós o entregou será que Ele não vai nos dar também graciosamente de graça tudo aquilo que nós precisamos em nossa vida para vivermos será que Deus não vai dar qual que seria a resposta óbvia é óbvio que vai dar é como se você estivesse diante de um tribunal você está lá sentadinho na cadeira no banco dos réus deste lado está o promotor que vai acusar você que é o diabo e Ele vai acusar você Ele é um criminoso Ele fez isto Ele errou Ele falou de uma maneira grosseira Ele mentiu Ele criticou Ele fez isto e fez aquilo do outro lado está o advogado de defesa que é Jesus e quem está sentado no tribunal para julgar é o Senhor que é o juiz de toda a terra e Paulo diz quem que vai tentar acusar os eleitos de Deus porque Deus é quem os justifica Deus bate o martelo e o diabo acusa acusa e Deus bate o martelo e fala assim olha toda a dívida do Edson está aqui no livro escrito como paga ele não deve nada ele está justificado pode ir embora para casa sessão encerrada Paulo está dizendo olha quem tentará acusação contra os eleitos de Deus é Deus quem os justifica quem os condenará porque Cristo Jesus quem morreu ou melhor quem ressuscitou o qual está à direita de Deus e também intercede por nós quem nos condenará ah sim o diabo ele quer nos condenar a sua consciência às vezes te condena primeiro João João ele sabendo disso ele falou que muitas vezes a nossa consciência nos condena mas quem nos justifica é o Senhor o Espírito Santo não condena o diabo condena o Espírito Santo convence do pecado o Espírito Santo convence de uma maneira amorosa que nós erramos para que a gente se arrependa o Espírito Santo